Bom dia Maringá, nós falamos ao vivo aqui da Câmara Municipal, estou em companhia do líder do executivo, o vereador do MDB, Alex Chaves, que hoje traz na pauta três propostas do executivo. Dá para especificar melhor para o nosso leitor do que se trata essas pautas de hoje? Sim, o município de Maringá recebeu do Ministério do Turismo um recurso para a implantação aqui na nossa cidade de um centro de eventos. Esse centro de eventos vem assinado pelo conhecido arquiteto histórico do Brasil, Oscar Niemeyer. Provavelmente até será a última obra do Brasil trazendo a assinatura dele. Então Maringá precisa dar uma contrapartida, isso acontece em qualquer tipo de recurso público que venha para o município. Então nós estamos autorizando essa contrapartida e por fazer a alteração no orçamento, o orçamento foi votado no final do ano passado. Então qualquer tipo de alteração, mesmo que seja dentro da mesma pasta, precisa de autorização legislativa. E por alterar o orçamento, altera-se também o plano plurianual e a lei de diretrizes orçamentárias. Por isso então esses três projetos importantíssimos para a cidade, visto que o centro de eventos para a comunidade que ainda não tem conhecimento será ali naquele espaço onde era a rodoviária antiga. É um local histórico da nossa cidade, dos nossos pioneiros, né? Todo mundo se lembra com muita recordação ali a importância desse espaço. E ele vai ser ocupado então por um grande centro de eventos numa obra arquitetônica que será referência para todo o Brasil. Bom retorno à sessão e nós vamos continuar acompanhando as atividades. Muito obrigada. Obrigado e bom trabalho a vocês esse segundo semestre. Até mais. Nós voltamos com mais informações da Câmara daqui a pouco. Ainda da sessão da Câmara, nós estamos em companhia do secretário de Aceleração e Turismo da Prefeitura de Maringá, Marcos Cordioli, que hoje veio participar porque entre as propostas do Executivo tem um adicional para a sua pasta, né? De quase 600 mil. É um pouquinho, né? Perto para quem vai servir, que é para a questão do centro de eventos ali ao lado do terminal. Mas fala melhor para o nosso leitor o porquê e a importância desse adicional na sua pasta. Olha, na verdade o importante foi ter recuperado esse projeto. Esse projeto já nasceu lá atrás. O Oscar Neymar teve na cidade, olhando aquele espaço, ele teve lá um insight e fez o desenho, né? Assim, o conceito de um grande centro de eventos. É uma obra maravilhosa. E aí isso ficou, evidentemente, que obras desse volume no poder público, eles têm uma dificuldade maior. Isso ficou, infelizmente, adormecido. No início do ano passado, a pedido do prefeito Ulisses Maia, eu retomei esse projeto. Na época, nós contratamos o Instituto Oscar Neymar, que é o herdeiro técnico do próprio arquiteto. Eles fizeram um projeto arquitetônico excepcional. E a partir daí, a prefeitura, no primeiro momento, pela Secretaria de Obras, conseguiu envolver uma série de outras empresas que fizeram aquilo que nós chamamos de processos complementares, né? O estrutural, o elétrico, o limonotécnico, etc. E nesse processo, nós tivemos, de fato, a consolidação desse projeto. Só que, no momento, nós não tínhamos todo o recurso que a obra queria. E nesse meio tempo, em contato, aí, via o deputado Ricardo Barros, no Ministério do Turismo, se conseguiu, efetivamente, o restante do recurso. Então, como o volume de recursos investido pelo governo federal aumentou, foi necessário ampliar um pouquinho a contrapartida municipal. Então, é uma contrapartida pequena, de 600 mil reais, para um projeto de 54 milhões, dos quais mais de 40 milhões vêm do próprio governo federal. E esse investimento de contrapartida, nós entendemos que ele não é um gasto. Ele é um investimento. Se nós calcularmos o valor geral da obra, só o custo operacional da obra aqui em Maringá, os trabalhadores que estarão envolvidos, os fornecedores de serviços nas várias áreas, seguramente, só os recursos da cadeia tributária gerada nisso já vão devolver aos cofres do município uma grande parte disso. E aí, nós não temos dúvida que esse centro de eventos, ele será um grande espaço para shows. Nós vamos poder trazer pessoas de até 300, 400 quilômetros. Será uma referência para eventos corporativos e para eventos científicos para o mundo inteiro. Inclusive, esse mês, Maringá está recebendo já um grande congresso mundial de odontologia. A tendência que nós passamos a receber por conta desse centro de eventos. Então, seguramente, dentro de uma perspectiva da economia do visitante, nós teremos um grande afluxo de turistas e visitantes em Maringá por conta desse espaço, seja pela sua beleza arquitetônica, seja pela facilidade enquanto centro de eventos. E o município, inclusive, como a gente diz, ele vai ter um superávit nessa questão, podendo usar esse dinheiro para outras áreas que nós precisamos, como assistência social, saúde, educação, etc. Centro de eventos que vai integrar uma obra maior ainda, que é o Eixo Monumental. Exatamente. A Prefeitura também deve lançar, ainda esse ano, as chamadas de concessão para as obras de revitalização de todo o Eixo Monumental, que vai começar aqui na Catedral e vai até a Universidade Estadual de Maringá. E essa obra vai estar no coração disso. Então, na prática, nós teremos a Catedral, que já é uma obra de referência, e teremos uma outra obra de referência, essa de caráter mundial. Eu conheço várias obras do Oscar Niemeyer, e assim, no projeto, na forma como ele foi construído, é uma coisa impactante. Por exemplo, uma obra que nós poderíamos comparar, que é o Museu de Arte Contemporânea de Niterói, que é um lugar maravilhoso, as pessoas saem do Rio de Janeiro, vão até Niterói, é algo espetacular, mas eu tenho a impressão que o nosso centro de eventos será tão ou até mesmo mais impactante. Só o vão livre dele, na casa de 60 metros quadrados, a mais de 20 metros acima do solo, vai ser uma experiência para o visitante, para o turista, já muito grande. Então, essa obra faz jus a uma cidade planejada, como Maringá, ela faz jus a uma cidade jardim, ela faz jus a uma cidade turística, como Maringá. Falando sobre o centro, sobre o eixo monumental, é interessante esse eixo, porque quando estiver pronto, nós vamos ter um monumento histórico, religioso, que é a Catedral, depois vamos ter um grande espaço de convivência na Avenida Getúlio Vargas, até chegar depois, passando pelo terminal, que contempla a área de transporte, depois cultura com esse centro de eventos, que leva o nome de Neymar, enfim, passaremos pela Vila Olímpica, então, mais um outro espaço de convivência e esporte, para terminar lá na Universidade Estadual de Maringá, que é, vamos dizer assim, a grande propulsora da história dessa cidade. Exatamente, porque nós partimos, assim, da Catedral. Por isso é monumental, né? É, por isso é monumental, porque a Catedral, nós temos que entender que ela também foi um grande elemento desenvolvendo a cidade. Todo esse caráter cooperativístico e colaborativo que a cidade teve, foi muito movimentado na pessoa do arcebispo Dom Jaime Luiz Coelho, que envolveu muita gente. E, do outro lado, a Universidade de Maringá, que é esse volume de conhecimento, esse conjunto de ações, essa potência científica. Em qualquer ranking que você veja hoje, Maringá está sempre entre as 20 melhores universidades do Brasil, em várias áreas ela está muito bem ranqueada, inclusive do ponto de vista internacional. Então, esses dois baluartes, o religioso e, ao mesmo tempo, simbólico do modelo como se construiu Maringá, e, por outro lado, essa obra maravilhosa que é a Universidade de Maringá. E, no meio, aí nós temos algumas expressões importantes, porque aí nós temos o Hotel Bandeirantes, temos o Passo Municipal, que é uma obra modernista espetacular, que faz luz na cidade, temos ali o antigo centro comercial, temos agora também o Terminal Rodoviário, que é uma obra arquitetônica bonita, e teremos essa obra, que é uma obra magnífica. Considerando também que o Mercadão é um modelo arquitetônico, da época da colonização preservada para fins econômicos, gastronômicos, então nós estamos construindo um excelente equipamento turístico, um excelente equipamento de memória, mas, principalmente, estamos construindo uma boa carteira de identidade para todo cidadão maningaense. E a administração já tem uma previsão para início de obras, e quando pretende entregar esse centro de eventos? Olha, nós fizemos o checklist, reunimos lá o Instituto Oscar Neymar, os técnicos da Prefeitura, os técnicos de todas as empresas que fizeram os projetos complementares, com a Caixa Econômica, agora, no início de julho. A perspectiva é que, em outubro, a gente já deva estar com o processo licitatório ocorrendo. Pela avaliação, é uma obra muito complexa, como eu disse, ela tem um vão livre muito grande, então ela tem uma complexidade de obra que eles avaliam, que pode levar, num prazo de dois a três anos, essa construção. Isso também depende muito da questão climática, porque, como boa parte disso trabalha-se com aço e concreto armado, isso tem um impacto grande desse tipo de ação. Mas, seja como for, isso já está a caminho para curto tempo, e a população de Maringá seguramente vai receber um presente que ela merece muito, e vamos fazer jus à memória do Oscar Neymar. E eu tenho a impressão, assim, que esse foi um momento alto da criação dele, é uma obra muito inspirada, tem um conceito muito arrojado, que ele nos legou, e nós vamos fazer jus a essa concepção arrojada dele, construindo, de fato, a obra assim como ele imaginou. Que legal. Nós vamos continuar acompanhando a sua pasta, para trazer sempre novidades para o nosso leitor. Então, a gente encerra por aqui, com Marcos Cordiolis, Ligiane Ciola e José Carlos Leonel, para o Fato Maringá. Obrigado. Obrigado.